Novos prazos para fazer mudanças nos contratos do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. Os acordos vão poder ser renovados, suspensos por tempo determinado ou até mesmo encerrados. Os estudantes também podem pedir mais prazo para pagar ou transferir o financiamento para outra instituição. Quem tem o contrato que começou a valer a partir do primeiro semestre do ano passado, tem até o dia 15 de outubro para fazer as alterações. Já quem tem o contrato valendo a partir do segundo semestre, também do ano passado, tem até o dia 31 de outubro. O FIES financia de 50 a 100% dos custos em universidades particulares, dependendo da renda familiar do estudante. De Brasília, Carolina Rocha. Legenda Adriana Zanotto